Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Após Krishna e Balarama derrotarem Kansa e todos os outros demônios, eles foram abrir a prisão de Kansa em que estava preso seu avô Gryasena. E ali também estava seu pai e sua mãe, Devaki e Vasudeva. Krishna e Balarama caíram seus pés assim que entraram na prisão e ofereceram muitas orações. Krishna disse, esse Asura, Kansa, deu-lhe tantos problemas só porque eu sou seu filho. Mas agora o demônio Kansa está morto, ele se foi, ele nunca mais vai causar problemas para mais ninguém. Vasudeva e Devaki então abraçaram Krishna e Balarama e com grande amor e afeição, seus corações ficaram cheios de sentimentos paternos. Eles não podiam nem falar. Lágrimas de alegria caíam em suas bochechas. E Krishna disse, agora que o demônio Kansa está finalmente morto, o rei Gryasena é o legítimo rei da dinastia Iado. Então após alguns dias, Nanda e Ashoda tiveram que voltar para Vendavana. Krishna e Balarama foram até eles e deram muitos abraços e alguns presentes para levar para Vendavana. Krishna disse, vosso Deva e Devaki são nossos pais e mãe, mas Nanda e Ashoda, vocês certamente são nossos verdadeiros pais. Vocês nos criaram como se nós fôssemos seus próprios filhos e nos protegeram mesmo quando sabia que nós iremos partir. Queridos pais, agora vocês devem voltar para Vendavana e saiba que realmente sentiremos falta de vocês. Sabemos que vocês sentirão nossa falta enquanto estivermos fora, mas não se preocupem, porque voltaremos para Vendavana muito em breve. Agora queremos passar um pouco de tempo com Devaki Vasudeva e nosso avô Gryasena. Com lágrimas em seus olhos, Nanda e Ashoda colocaram seus braços em volta de Krishna e Balarama para se despedir. E então foram com os vaquerinhos de volta a Vendavana. Obrigado.